da região. Acaba hoje o prazo dado pelo governo da Espanha para Carlos Pidimon deixar claro se declarou ou não a independência da Cataluña. E tudo indica pelo noticiário do final de semana que vai ser feito um novo pacto federativo na Espanha, né? Ou seja, o artigo 155, que é o que regula essa questão de plebiscito, não foi seguido na Cataluña, eles vão repactuar. Aí precisa mudar a Constituição. Vale lembrar que a Constituição de 1978 da Espanha teve um plebiscito, ela foi aprovada por plebiscito, o que é absolutamente correto, algo que no Brasil não se fez, nunca se fez, vale lembrar, né? É quando teve cerca de 90% de votos em toda a Espanha. Na Cataluña teve 92% dos votos em 1978. Então vai ser repactuado, agora pensar em autonomia, zero.